ae meu deus abriu 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 é 1 3 e oi galera com vocês está aqui com o pai oi galera terceiro episódio da nossa casa o tesouro e meu pai foi lá na casa o primo dele pegou lá a máquina pra conseguir cortar o cadeado então finalmente a gente vai conseguir descobrir o que tem dentro daquele baú não chega de enrolação já deixa muito like para a próxima parte sair logo então muito like nesse vídeo se inscreve no canal para fazer 10 milhões de ajú e se você quer assistir vem comigo então galera como vocês sabem como terminou aquele último vídeo achou o tesouro desenterrou ele só que a gente não tinha uma ferramenta apropriada para cortar aquele cadeado eu fiquei de que eu fiquei de pegar com o meu primo uma ferramenta para poder cortar o cadeado e eu peguei com meu primo a gente tem vários buracos aqui em casa olha só como está nós fizemos mais dois buracos um ali um ali e outro aqui e na esperança de achar mais alguma coisa e não tinha nada então pessoal com essa história do tesouro a gente não sabe se tem valor se não tem né mas a gente achou melhor já reforçar a segurança aqui de casa contra ter o pessoal aí para subir esse muro porque tem que ele já tava aqui fazendo buraco é né né contratei eles para subir esse muro aí na esperança de achar mais alguma coisa a gente tá na esperança né a gente falou que não tem que achar mais alguma coisa tem que achar tem que achar fizemos esse buraco aqui também ó fizemos por aqui por aqui por aqui foi furando 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 furou ali furou ali vamos pegar então a ferramenta vai pai pega eu vou pegar a ferramenta a ferramenta eu peguei emprestado com o meu primo porque é uma ferramenta especial para cortar assim cadeado e tal como que chama essa ferramenta é maqueta e será que corta mesmo corta muito quer que eu liga ali para mostrar como é que isso aqui gira corta muito e lógico né vou usar equipamento de segurança e olha só a gente eu acho que meu pai vai usar vai usar esse óculos para não cair poeira né no olho isso daqui que eu acho que é para avafar o som sei lá para não cair coisa no ouvido não sei então deve ser bem alta essa máquina né ou verdade aí aqui galera o baú tá aqui ó desde aquele dia a gente tentou abrir com essa ferramenta aqui ó e não deu certo bom vou botar os equipamentos de segurança e depois que começar a cortar o cadeado vou pedir para rafa se afastar por causa do perigo né vai sair um fogo danado ali ver galera viu bota nos comentários aqui que vocês acham como é que eu fiquei bonitinho aqui ó com esse equipamento de segurança dá um close aqui rafa aqui afasta vem pra cá vem pra cá vem pra cá e tomara que ele consiga né é pois é mas filma aí eu vou dar um aqui mas eu tô bem distante e aí e aí ae ae meu deus abriu 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 eu quero levantar não eu levanto ju não eu eu não é um dois três e já meu deus que isso não é possível gente não caracol caramba ju será que a gente está rico olha só a foto de uma mulher não vai ter jeito vai ter que chamar alguém para avaliar mesmo tinha que ter muito cuidado são coisas muito antigas olha só isso aqui cara é muito pesado é hoje olha o sexo aqui é diamante será muito pesado bota aqui bota aqui vai ter que chamar algum avaliador não vai ter jeito que chamou a gente pode levar em algum lugar para avaliar é verdade meu deus será que esse é ele o avô dele o pai dele é o tio dele caramba isso aqui deve ser o dono da casa será que não era ver se é um conscrito atrás caraca 3 que isso deve significar em 38372 é uma data não é não é uma data 3837 mas é bem mas uma coisa para a gente seguir uma pista em 38372 que pode ser 38372 que pode ser 38372 não sei parece que dia 3 do mês tal do ano de 78 um troço desses uma coisa aqui enrolada a foto do dono da casa será que será que vale que isso cara mais pedras preciosas tá vendo aqui olha isso aqui pedra preciosa que diamante aqui nessa aqui também tem pedra preciosa aqui gente olha esse brocha que parece até ser esmeralda verdinho olha esse castiçal eu não sei se é um castiçal ou um candelabro candelabro é um candelabro é verdade olha esse pássaro de cristal é muito pesado pai olha isso cristal é caro pra caramba tá cristal é mesmo deixa eu ver ju caramba ele tá novo tá direitinho quebrado não tá nada hein olha esse prato cara a gente tem que levar pra uma loja de antiquário um antiquário pra esse é um prato uma tigela tem que levar pra um antiquário pros caras avaliarem bota aí ju olha isso cara eu quero ter uma porra por que eu quero guardar uma bolsa gente tá pesado tem coisa dentro será? é uma pasta será? abrei abri abri tem um livro um livro muito velho o primo o primo o primo basilio cara isso daí valeu a fortuna ju ele tá marcado tudo marcado vê na frente de repente tem o nome da pessoa olha vê se tem o nome dele o primo basilio não sei caramba isso daí valeu a fortuna rafa vamos um bocado até ali embaixo juliana é mesmo? cadê o nome do ju? pra ver de ver qual olha só que interessante tem o nome da ju isso pode significar alguma coisa aqui agarrou aterrado o braço de juliana olha coincidência tu abre a página a página marcada com teu nome ju que isso ju caramba esse livro é muito velho e olha só gente eu passei por uma página que vai te dar alguma coisa pelo que eu estudei em história essa aqui é a capa original volta aqui pra gente ver essa é a capa original a pessoa mandou encadernar sim com certeza porque na época os livros não vinham assim tem óculos óculos? óculos? olha só e aqui embaixo bem aqui tem um brasão tem um brasão é verdade o reflexo não tá deixando ver peraí tem um brasão não sei se vocês estão conseguindo ver mas tem um brasão tem um brasão será que tem um brasão da família Baltar? será que tem alguma coisa a ver com a gente? não 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 porque tava bem bastante joias aqui dentro e o que que a gente vai fazer agora? agora agora a gente vai contratar uma pessoa pra poder avaliar ver se isso aí tem algum valor é vai que esse negócio tem um valor pode ser que tenha valor né? vai que tem se tiver valor será que isso aqui significa mês 3 do 83? não sei eu queria tirar a foto daí olha aqui ó tenta tirar não tira agora não deixa a pessoa avaliar o que que seria mês 3 do 83? aqui aqui não não Ju vai estragar Ju se isso vale dinheiro aqui caraca 287 Ju tem um brasão aqui ó brasão em alto relevo ó T Jorges nossa a foto dele tá até um pouco danificada guarda aí Ju pra pessoa poder avaliar lembra que falava que o dono da casa era careca? é meio calvo olha só esse cara é pode ser o dono também falavam por que ele ia guardar a foto dele? guardou óculos guardou aquele porta-retrato tá vendo? foi todo correído pelo tempo e é de metal isso aqui né? gente esse vídeo a gente vai deixar por aqui e no próximo vídeo a gente chama o avaliador pra ver se essas coisas valem dinheiro porque olha isso é corrente muito pesada parece ser 24k então no próximo vídeo a gente vai chamar o avaliador deixar muito like se você gostou e pro outro vídeo sair mais rápido então deixa muito like comenta aqui o que você achou desses tesouros o que você acha que essas coisas querem dizer se você acha que isso tem muito valor não esquece de também se inscrever no meu canal é só clicar na minha foto que vai estar aparecendo aqui na tela pra gente fazer o que? o que? o que? 10 milhões de ajuda se você não quer parar por aqui que é mais divertido é só clicar nos outros dois vídeos que vão estar aparecendo aqui na tela e pra assistir a parte 2 clica nesse que vai estar do meu lado esquerdo ok? um big beijo e até o próximo vídeo tchau tchau